Menino, invocou, apareceu, não foi? Gente! Eu tava assistindo suas histórias já, viu? Você manipula as histórias ao seu bem-querer, como lhe convém. Nas suas histórias você é o quê? Você é um mocinho. E eu sou o vilão. Querido, contra... Eu sou prostituto nas suas histórias. Eu sou caloteiro, falido. Contra fatos, não há argumento. Olha o seu caminhão que tava lá em casa que eu achei. Contra... Olha o que aconteceu com o fundo dele, ó. O fundo todo esculhambado, carnizam o fundo do caminhão, né? Por que eu não cannei de caminhão? Deixa eu lhe dizer. Vem cá, você entendeu? As pessoas estavam perguntando, muita gente não lhe conhecia. Aí eu digo, não, vou apresentar a vocês de onde Maria. Chocado, né? A culpa, a culpa é toda a sua, Lucas Guimarães. Por quê? Porque você inaugurou esse movimento de tratar um feio como se fosse bonito. Olha o que que deu. Como é? Olha o canto dos passarinhos. Espera. Como é? Quem foi? Nem 10 metros de extensão. Eu achando que era uma semiolímpica, porque você engana muito nos vídeos, velho. Você engana demais, Duzio. Você faz tudo parecer hiperdimensionado. Querido. Gente, ao vivo não é tão grande. Querido. Olha, dá quantos passos aqui, ó. Não, vou ali não, como eu vou me arriscar, né? Querido. Deve dar nove, por... Ei, não venha mudar de pauta, não. Vamos conversar. Vamos conversar, senta aqui. Venha. Aí botou um jogo... Menino, é impressionante, como quer ter 16 anos pra sempre, né? Em New York, um zero à esquerda e um zero à direita. É o que eu sou lá, até agora. Senta aí um pouco. Sabe como é uma coisa que eu tô achando... Você já almoçou? Ainda não, vim pra comer, né? Sim. Já o iFood que a gente economiza... Meninas! Ó, estão presos no céu. Desça aqui pra me dar um beijo. Vem cá, delícia. E o almoço também. Vem cá. Você só é a melhor parte dessa casa. Vem, desce. Vem cá. Olha o coraçãozinho com a toalha. E com a vassoura. Vem, delícia. Mas ontem o dia foi agradabilíssimo, não foi? Ah, maravilhoso. Que isso, podemos repetir aquele dia de ontem muitas vezes. E que óculos rico é isso? Com cara de óculos caro. Claro que foi presente de seguidor, né? Menino, como tá a gaiata. Você sabe uma coisa que eu adoro nessa forma que você me deu? Dessa forma de falido? Amigo, sabe uma coisa impressionante? Como tudo fica pequeno pra você, né? Uma cadeira que eu tô aqui todo dentro. Parece que você tá sentado num banquinho. Bi, você tem quantos metros, hein? 1,88m. É mesmo, de onde? É. Desde criança você já foi alta? Desde os 15 anos já. Já foi altão. Já. Você era bonito quando eu era criança? Eu tenho uma foto aqui quando eu tinha 17 anos, quer ver? Era mesmo? É. Mas você era muito inteligente, né? Sempre. Aprendi tudo sozinho, autodidata. Aprendi falar inglês com 15 anos sozinho. Você, pelo menos, você demonstrando. Sabe o que é esse disco? Eu amei o apartamento do Matheus e Cauã. É maravilhoso, né? Que é do Matheus, né? É, acabei de fazer. Gente, ficou perfeito aquilo ali, hein? Oxi! Tô fazendo faxida em você. Vem cá, pô. Cara, a gente fazia uma faxida, hein? Deixa eu ir contar. Eu não contei, não? Não. Querido, vem cá. Você tem um banho aqui, né? Ganha, batata é do que, né? Quero contratar um garotão. Viu? Elas são casa... Ó. Eu faço tudo, né? Contratar um garotão. Contratar um coroão, né? Ih, menino, se toque. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso aqui, me dê a mãozinha. Balenciaga. Cadê? Gucci. O que é que você vai fazer? Você não quer comer? Porque você não comeu ainda. Certo? As meninas têm um banheirinho aqui na parte de fora. Que a gente mal usa, inclusive. E que ele tá meio sujinho. E você vai ter que lavar esse banheirinho. Venha vindo. Pra poder comer. Vem. Eu sabia que eu ia lavar. Vem, meninas, leve. Deixa eu ir com estilo. Deixa eu ir com estilo. Por que que não importa o que eu faço, eu vou estiloso sempre. Vem, galera. Isso. Enquanto ela esquenta a sua comida, minha cara... Sorte sua que as meninas já fizeram tudo. Né? Mais cedo. Porque senão... Até o banheiro se não olhar, amor, velho. O que sobrou pra mim? Ah, vai ficar pra outra vez. Vocês também fizeram foda, né? Sorte sua, viu? Me dê isso. E tem um biquininho aí, vocês? Pra gente pegar uma piscina? Olha! Não, dera. Não. Ela não vai pegar uma piscina comigo, sim. Não. Vamos, sim. Fazer um conteúdo maravilhoso. Fazer umas fotos sensuais. Vem. Olha, querendo pegar um biquininho, né? Um maiôzinho assim. A gente quer passear. Mazadelta. A gente quer passear, né? No shopping. Querem passear onde? Lá, daquela roja aqui. Vendo coisa chique. Ah, vocês querem ir no cidade de Jardim? Quem dera? No shopping. Vamos, vamos pra gente. Vocês querem ir? Vamos durante a semana? Vamos. Eu vim aqui pra gente ir. O chefe libera? Libera. Eu compro uma bolsa pra cada uma. Libera, ele vai pagar tudo. Ah, então ele vai liberar. Mas não vai ser dessas Louis Vuitton, não. Ah, meu irmão, eu quero 10. Você vai pagar uma bolsa pra cada uma? Eu não, eu quero... Eu não, eu quero... Eu não, eu quero... Eu quero os Vuitton do praz. Aí você vai me dar o original. Vamos lá, vamos falar assim, ó. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Aí, garota. Vocês vão acordar de manhã, quando vocês encontraram, lá pelo caminho, você fala... Ei, bitch, how you doin'? Vamos lá, fala. Vixe, Mari, eu não sei nada. Fala! A língua não vai, né? Assim, ó. Ei, bitch, how you doin'? How you doin'? How you doin'? Ei, bitch, how you doin'? É, tipo assim... Isso é vadia, né? É, tipo assim... Ei, vadia, como é que você tá? Foga a rua, hein? Se você é isso, tem que falar desse jeito. Assim que vai ganhar o respeito dela, entendeu? Quem é? Com essa aqui. Com quem que a gente vai falar isso? Com ela? Com a patroa. Não tenha medo, não, mulher. Vocês estão maiores que o personagem, já. Não, não, amiga. Ela não vai abdicar disso. Vai, sim. Eu abdico. E ofereceu um milhão de reais no 15 pra sair? Era mentira, mulher. Eu não quero esses truques, não. É mentirosa. Vocês conhecem minha amiga? Minha amiga? Sonia Abrão. Venha cá. Senta aqui as duas, vamos? Bora, que eu quero fazer um diálogo. Nós nunca na vida sentamos nessa cadeira. Mentira. Mas eu vou mudar esse jogo, vem. Sentem, sentem. Vocês são a protagonista dessa história. Senta aqui. Bora. Sentem. As duas aí. Um balde virou. Um balde virou. Cuidado pra não me emprestar, pé. Duas casadas, né? Há quanto tempo? Uma cebada. Como é que é isso? Quanto tempo? É. 29 anos eu e ela. Não, eu dei 27 anos de casada. Toda noite. Mentira. A Cassinha tem cara, a Briana já não. Toda noite? Eu não acredito não. Uma noite sim e oito não. Vem, hein? Faz borboleta com paraguaia. Que festa é essa? Não faz não. Língua de bode frouxa. Eu fiz isso no outro dia, eu saio de SAMU. Não faz não mais. Ah, já estamos velhas já. Que velha mulher. Tuas na flor da idade. Eu não estou da velha. Cassinha tá há quantos anos? Eu tô com 43. E a Adriana? 47. Tão novinha. Uma menina novinha ainda. Tão novinha ainda. Tão novinha ainda. Tão novinha ainda. Tão novinha ainda. Na época que ainda bate palminha o negócio ainda. Só tomo mal acabada. Menino, que... Ei, já tomaram gaia já ou não? Me ficaram sabendo? Eu não, meu marido. Eu não também. Mulher, mas nunca descobriram nada. O meu não. Você já agora descobriu? Já descobriu? Você já descobriu. Foi não. Nas antigas. Nas antigamente. E aí, tu perdoou ou não? Perdoou. Perdoou. Perdoou, mulher. Se dia primeira. Não perdoou. Não perdoou. Mas por que você tá com ele? Eu vou discutir aqui agora. Mulher, você não perdoou, mas vocês estão juntos ainda. Quantos filhos? É uma entrevista do emprego, é? Menino, o que é? Eu perdoou. Vá, vão, meninas, vão. Futuramente vai processar essa bitch aí, entendeu? A gente não é, vó. Mentira. É, tem uma neta de dois. Tão jovens assim. Uma não se comece a uma, até ou duas. Não, também tão tão jovens. Tão jovens. Tão jovens ainda. Olha que bruxa. E aí, também. E vem cá, como é que é a relação? O alvo levanta a autoestima de vocês. É ele? É. É mais fácil derrubar. Você quer que a gente encontre como ele acorda de manhã? Péssima, né? Quando ele fala com a gente, é essa daqui. Fala, será que ele ainda tá dormindo? Não, tem dia assim que ele não fala com a gente, a gente respeita, né? Mas não dá vontade de dar uma bigodinha, beleza? Não, a gente, parabéns, o que é que a gente fez, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mulher, isso aí é louca. Completamente desequilibrada. Ficava na minha casa, mandava em todo mundo, mulher. O que é? Colocava a gente que era visita pra trabalhar, rapazinha. Puxa. É uma béssima. É. Não, eu lembro que ele ia pra casa dele. E vem, que vocês têm acompanhado agora que ela tava tendo umas crises existencial? Isso é coisa do auge da fome, entendeu? Quando se consagra essas artistas, ela fica tudo louca. Não arraigassem também. É. Mulher, vocês não tem tempo pra ter crise existencial não, doida. Mulher, pra ter crise existencial, tem que estar com a conta de um cara recheada, sem desastres. Vai chegar lá dentro. Mulher, quem luta pela sobrevivência não pode ter crise existencial não, doida. Ó pra mim. Aqui, ó, sorrinha aqui, ó. De orelha em orelha todo dia. Pode não, é só ela que... Não, é só ela que ela que ela queira. E aí, ó.